E no Arena de hoje, meu amigo, cacete, porrada, no segundo G1, combate de artes marciais. Vale tudo, boxe e muay thai. Roda a matéria, Tato. Os combates entre diferentes modalidades estão ganhando cada vez mais admiradores em todo o mundo. E no último fim de semana, os atletas de Alagoas colocaram sua técnica à prova, no ringue do segundo G1, combate. Foi a minha primeira luta, é uma coisa nova, uma experiência nova para mim. Eu estou focado, treinei bastante para essa luta, só que só o judô não ia ajudar em muita coisa. Mas treinei jiu-jitsu, treinei a parte de boxe pessoal da Kimura. Estou focando agora no muay thai, estou gostando dessa experiência e resolvi lutar. O Diogo chamou, o professor Júnior Pinheiro também dando o maior apoio. E o pessoal aí, o Ronaldo, me incentivando demais e aí estamos prontos para tudo. E que der, a gente está dentro. E na hora da luta, o que é que passa na cabeça? Botar a chata de treinei na hora, assim, para o nosso ritmo, para o nosso jogo, para dar tudo certo. Estar junto com a esposa, estar junto com o pessoal, os amigos. Lutando dentro de casa, não tem energia melhor, mais positiva do que essa não. Estou um pouquinho nervosa, né? Mas eu acho que ele vai bem, que ele treinou bastante, né? Estou torcendo e confiando. O evento organizado pela Academia G1 promoveu sete lutas, sendo uma de boxe, três de muay thai e três de MMA, que é o antigo vale tudo. As lutas de MMA, duas delas têm atletas já profissionais, né? Que é o Raul e o Gilson. O Raul, que é campeão mundial de Jiu-Jitsu, já lutou em MMA. E o Gilson, que é professor de judô e também faz Jiu-Jitsu. Enfim, vão ser boas lutas. Apesar de ser um esporte que vem se profissionalizando muito, as lutas de MMA ainda sofrem um certo preconceito. Eu acredito que todo mundo goste de luta, tirando o preconceito que algumas pessoas ainda têm, mas todo mundo gosta de luta, ver um bom combate, ver uma luta honesta, com juiz, com regra. Então, tirar a ideia do que é uma selvageria, todo mundo aí é bem preparado, todo mundo é treinado, tem médico, tem juiz, tem regra. Então, é um esporte bem legal. Quem, assim, não viu ainda e tem uma ideia do que é, não deixe de ver não, pelo menos uma vez. Vai você ter a sua ideia, depois de você ver, se ver como é um negócio organizado, que eu sou um atleta, não sou um brigador de rua, sou um trabalhador. Todo mundo só que nem um cara gosta de futebol, os caras gostam de lutar, somente. Os lutadores mostraram muita disposição e garra nas lutas. Nunca se deram, mas eu não sei o que é, não sei o que é. É o Arthur Salve. É o Arthur Salve. Tô aqui confiante, eu sei que a equipe é boa, é uma equipe de tradição no Brasil inteiro, a Akimura, a AG1 é uma ótima equipe também. E eu tô confiante, vamos ver o que é que vai dar, né? Tô aqui confiante, vamos ver o que é. Tô aqui confiante, vamos ver o que é. Tô aqui confiante, eu sei que vai dar, né? Tô aqui confiante, eu sei que vai dar, né? Foda-se, amor. Foda-se, amor. Mas eu treinei muito, para que fosse. Foi massa, obrigado pela força. E aí, expectativa para essa luta? Vim ser, com certeza. A luta bonita mesmo. Isso aí. Superou mesmo, expectativa. Tivemos excelentes lutas. Maravilhosa mesmo. Todo mundo ganhou daqui de Alagoas. Estava representando o nosso estado. Então, só alegria. Agora é só comemorar. Forte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.